PA-PA-PA-PA-PA-PA-PA-BA-IA com a rapaziada e clica no primeiro link da inscrição pra poder baixar o aplicativo da OneFootball, o aplicativo mais completo sobre futebol do Brasil e do mundo lá você tem estatísticas, informações sobre o mercado de transferências, você tem também informações sobre FIFA 21, sobre Cartola e muitas outras coisas, além claro, da transmissão gratuita tanto da Bundesliga quanto da Ligue 1, então adianta o seu lado pra ver Neymar, o PSG, tudo em loco ali, ao vivo, bonitinho, daquele jeito tá? Clica no primeiro link da inscrição e baixa agora, papá bom, negócio seguinte, pra começar esse plantão aqui uma notícia bombástica que acabou saindo no dia de hoje, a galera do site Resenha na Rede trouxe a informação apurada por eles, que Clayson pode sair do Bahia nos próximos dias, isso porque tanto o Cruzeiro, quanto a equipe da Chapecoense, ambos na Série B vivendo momentos bem diferentes, é verdade tem interesse na contratação do atleta por empréstimo lembrando que o Bahia comprou lá 40% dos direitos de Clayson por 4 milhões de reais enfim, eu acho que esse dinheiro a gente não vai ter de volta mas pode ser que ele saia por empréstimo e no caso dessa negociação com o Cruzeiro, ainda pode ter o envolvimento de Marquinhos Gabriel que tá totalmente insatisfeito lá quer sair de qualquer jeito, seja por empréstimo seja recebendo contrato, enfim só faltam detalhes pra que ele saia agora, se ele vai vir ou não, aí é outra história, e a gente sabe, lembrando muito bem o limite para inscrição no Campeonato Brasileiro é amanhã, tá? dia 20 sexta-feira então, o Bahia tem até amanhã pra poder anunciar novos atletas regularizar novos atletas pra que eles possam jogar o Brasileirão tá bom? bom, e outro jogador que saiu já esse não é que vai sair já foi anunciado inclusive pela equipe que ele vai defender agora é o zagueiro Wanderson isso mesmo o Bahia emprestou o atleta para o Fortaleza não sei se a gente vai ter aqueles 1 milhão e 700 mil reais que foi investido no jogador mas o Bahia emprestou ele para o Fortaleza até o final da temporada mas não informou possível divisão de percentual de pagamento de salário ou algo do tipo então a gente deduz que o Fortaleza deve arcar com isso mas o fato é que nessa temporada Wanderson não veste mais a camisa do Esporte Clube Bahia quem também não veste mais a camisa do Esporte Clube Bahia nessa temporada é o meio cambista prata da casa Eric Ramirez que foi emprestado agora oficialmente porque o anúncio aconteceu também no dia de ontem para o Red Bull Bragantino o Bragantino pagou um valor pelo empréstimo do atleta esse valor é de 1 milhão e 200 mil reais e pode pagar mais de 12 milhões para o Bahia caso o atleta se destaque lá e o Bragantino opte por ficar com ele por exercer a opção de compra e essa opção de compra como eu disse reitero é de 12 milhões de reais e o contrato dele de empréstimo com o Red Bull Bragantino vai até o final de 2021 uma observação importante sobre esse contrato não tem aquela cláusula que impede o jogador de atuar contra a equipe que detém que detém que detém os seus direitos então Ramires pode jogar contra o Bahia no dia de amanhã porque estava treinando normalmente e a parte física está ok já foi regularizado e quem sabe se não aparece nessa partida né tomara que não aconteça negócio de lei do ex pelo amor de Deus tá bom outra informação é com relação a Gabriel Novaes que pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foi anunciado oficialmente né mas talvez você vendo o vídeo agora já deva saber do anúncio oficial de Gabriel Novaes mas Gabriel já foi regularizado já está treinando normalmente já deve estar à disposição nos próximos dias para ser utilizado aí pelo treinador Mano Menezes tá Gabriel Novaes para você que não conhece tem um currículo tricolor dele disponível aí no canal é só procurar rápido simples fácil e conhecer mais profundamente o novo reforço do esquadrão beleza bom e uma informação sobre essa partida de amanhã contra o Red Bull Bragantino é que a arbitragem está definida e é mais uma arbitragem que já acabou tendo polêmica em jogo do Bahia Anderson Daronco do Rio Grande do Sul que acabou tendo alguns erros lá naquela final do campeonato baiano de 2016 quem não lembra né a dupla Daronco e Voadem no jogo de ida foi Daronco no jogo de volta foi Voadem e a gente acabou sendo prejudicado nas duas situações e ele vai apitar esse jogo do Bahia contra a equipe do Red Bull Bragantino partida importantíssima em que muito provavelmente Rodriguinho vai ser titular em que Juninho Capixaba volta para a esquerda e que possivelmente Elias também volta a equipe titular Daniel e Ronaldo como vocês já sabem não estão à disposição e no dia seguinte a essa partida contra o Red Bull Bragantino no sábado o time feminino do Bahia vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2 e por que eu estou falando disso novamente já trouxe essa informação do jogo que teve a data modificada porque Verena que foi o reforço que chegou aí para nesse período de paralisação do futebol para reforçar para fortalecer essa equipe feminina do Bahia foi relacionada e pode jogar diante da equipe do Atlético Paranaense então vamos ver se Verena broca aí naquele ataque ali naquela linha de frente junto com a nossa querida Gado Bom pessoal é isso esse foi o Plantão Tricolor de hoje eu falei que ia ser rápido que ia ser VaptVupt espero que você tenha gostado que sobretudo tenha ficado muito bem informado se gostou já sabe deixa o like para fortalecer se inscreve se não for inscrito ativa as notificações e compartilha com a rapaziada valeu tamo junto eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você?